RINIUPS 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 LOD LOD Vamos lá no LOD SINGRI MULTI BOTAR NO SINGRI BOTAR NO FÁCIL MISSION 7 MISSION 3 2 1 2 Aqui tem uns carrinhos Armand RIGS GUNIS ARMID LUD LUD Rapaz esse joguinho aqui é muito bom cara Bem viciante esse joguinho Se você começar a jogar esse joguinho rapaz você não vai querer parar mais O jogo é estilo Desert Desert Strider Jungle Strider Do Mega Drive Vamos lá no LOD LOD Muito bom rapaz esse joguinho aqui bem viciante mesmo Tem essa História Olha só a pinta na mulher velho Vem no lado da boca que nojo Vem fazer uma cirurgia para tirar isso velho Olha lá mano Já chegou o tanque dando moral já ó Já chegou o tanque quebrando a parede colocando terror E eu sou esse carrinho aí ó Vamos lá Você controla pelo analógico esquerdo e atira pelo analógico direito cara A sua missão é você seguir essa setinha aí ó Vai seguindo essa setinha aí cara Entendeu? Se eu começar a jogar ruim aqui É porque eu estou jogando direto do programa que veio na Easy Cap beleza? Eu não consigo ver muito direito Beleza cara Vou sentar atirando esse tanque logo aqui Que está na minha frente Você me diz é Sai daí Tem essas caixinhas aqui Essas caixinhas verdinhas É para você recuperar sua energia E aquelas outras caixinhas ali A munição Entendeu? Você começa só com esse tiro aqui Depois você vai pegando outros tiros Entendeu? Você vai pegando outros tipos de munição E seu tiro fica bom para caramba velho Olha lá Olha lá Eu já peguei um Ray Lays Eu já peguei o tiro O tiro duplo Tá vendo? Aí depois você pega o tiro triplo Aí o tiro fica mais forte ainda As caixinhas verdinhas aqui Como eu falei Recupera sua energia O jogo é bem fácil cara Dificilmente você vai morrer nesse jogo Entendeu? Bem vicente mesmo Quando você começa a jogar você não quer parar mais Olha lá Tem que seguir aquela setinha vermelha aqui cara Te indico o seu objetivo Entendeu? Se você morrer você volta no mesmo lugar As vida é infinita Mas vamos atravessar essa ponte aqui ó Você aperta o B Deixa eu pegar essa munição aqui cara Esse aqui é um tiro especial Você impressiona um gatilho RT Aí eles soltam um Um tiro especial Vamos lá seguir o tanque lá Eu tenho que proteger esse tanque aí cara Vamos lá sentar o tiro nessa porra aqui meu Beleza pessoal Tô fazendo um vídeo Vou fazer vídeo agora de 15 minutos Que ninguém quer ver meus vídeos porra Aí não há necessidade de ficar fazendo vídeo em 20, 30 minutos Esse vídeo aqui ficou 30 minutos Aí eu reduzi para 15 minutos Não tem uma taxa de visualização boa Aí não há necessidade de ficar perdendo horas Gravando um vídeo Rendenizando E fazendo o pilote para o YouTube Beleza? No máximo só vídeo 15 minutos Eu vou fazer agora Vamos lá mano seguir aquela setinha vermelha ali O que que tem naquela setinha vermelha ali cara Porra Ixi, vou derrubar essas barricadas aqui Vamos lá destruir esse troço aqui Quanto mais se destruir os Os negócios no cenário Mais pontos você vai ganhando cara Ó, você pressiona um B Não, você pressiona um A Aí ele solta um litro Aí o carro corre mais rápido Ó, esse aqui é meu poder especial viu Que ele lança chamas ali ó É o poder, é o poder especial Olha lá, desliza por esse helicóptero aqui cara Nossa senhora Ah, tem que ficar andando cara Tem que ficar Tem que ficar movimentando o carro e sentando um tiro nele ó Não pode ficar parado não Meu, muito bom rapaz A jogabilidade desse jogo é muito Muito prazerosa mesmo cara A jogabilidade do jogo, a diversão no jogo é muito bom Eu quando comecei a jogar esse joguinho rapaz Eu não parei mais Eu peguei a primeira fase A primeira até a quinta fase direto Muito bom cara esse jogo Tá disponível na Xbox Live americana por 9 9 dólares e 99 centes Vamos lá pegar aquela caixinha Destruir essas barricadas aqui cara Vamos lá pegar aquela caixinha lá Vou ver se eu corto o caminho aqui cara Tá a caixa aqui ó Ah não, nessa caixa aqui não cara Ela tá aqui embaixo aqui ó Vamos lá destruir essas porra aqui velho Uma caixinha Porra bicho, os boneco ali ó Morre tudo cara Morreu tudo fuziletes Essas perra mano Ó Porra mano Beleza cara Eu só tô fazendo o gameplay Porque ainda tem gente que gosta de ver minhas gameplay Não é muita gente, mas só algumas pessoas Entendeu? Senão eu já tinha parado de fazer há muito tempo cara Que as views não tá nem satisfatória cara Entendeu? Igual o Rubens aí ó Rubens Que me ajudou a ativar minha Paypal aí ó Pra me comprar uns jogos indies Uns jogos arcades Igual o Henrique aí ó Henrique aí que me passou um site aí pra me comprar Pra eu Comprar com meu dinheiro da Paypal Uns MS Ponte e Glick Card Beleza? Se não fosse esses caras aí cara Eu não tinha Eu não fazia nem mais vídeo cara Eu não fazia nem mais gameplay Eu não fazia nem mais gameplay E nem E nem mais vídeo cara Eu abandonava o canal cara Ainda tem gente que gosta de ver meus vídeos cara Não é muita pessoa Muita gente Mas Umas duas pessoas cara Entendeu? Ajudar você Pra você continuar fazendo seus vídeos Pô Não tem outra coisa Mais satisfatória né cara Se não Se não desse Se não desse importância cara Eu já tinha parado de fazer vídeo Há muito tempo cara Há muito tempo Beleza? Igual os pessoal aí fica Igual os pessoal aí fica Eu deixo Deixei meu contato aí cara Do Facebook aí Beleza? O pessoal fica falando Porra rapaz Por que você não fica Por que você não fica no Facebook respondendo a gente? Porra cara Eu fiz um Facebook Só pra vocês verem meu conteúdo lá cara Só pra vocês verem meu conteúdo lá cara Só pra vocês verem meu conteúdo lá De foto e vídeo Porra cara Muita gente lá Que fica Que fica Que fica Me chamando lá Não tem como responder todos não cara Fica abrindo aquele monte de quadradinho assim na tela Pô É ruim pra caramba cara Eu deixei meu contato do Skype aí Beleza? Se quiser me adicionar no Skype aí ó Pra tirar alguma dúvida Perguntar alguma coisa Ou tirar alguma dúvida É só pra нашем rio É só ver minha DVD Beleza? Porra Deixa cortar caminho aqui Deixa eu ver essas setas aqui ó Deixa eu ver esse troço Essa porra aqui cara Que ta soltando aquele Aqueles mísseis Que eu tava pegando em mim Miseráveis Miseráveis Miserables Beleza cara Eu só faço gameplay ainda Porque tem gente que gosta de ver ainda E me ajudou Porque as gameplays Não querem chegar Não passa nem de Entendeu cara Não tem nenhuma visualização boa Se eu for Se eu for depender de gameplay Pra mim tirar uns trocadinhos Pra mim tirar uns trocados de paypal Pra mim comprar uns jogos E não vou ter nunca Como que eu tirei meus trocados Meus trocadinhos Pra mim comprar meus jogos Através dos vídeos que eu faço De dancinhas Beleza Os vídeos que eu faço de dancinha Dá pra me tirar uns trocadinhos bons Se eu ficar só postando Se eu ficar só postando vídeo de dancinha Eu tiro um trocadinho bom por mês Aí se eu ficar postando só gameplay Não vai Não vou ganhar porra nenhuma Beleza Eu só faço as gameplays Beleza Os pessoal que tá me perguntando Ei rapaz Quando é que sai Quando que sai seu vídeo De PS3 RO dela Quando que você vai fazer vídeo Criticando os outros Quando que você vai fazer vídeo Xingando Disco Eu não vou fazer mais Esse tipo de vídeo Cara Eu não vou fazer mais Cara Eu não pretendo mais Perder esse canal Aqui mais não Cara Olha Vamos lá Vamos sentar fogo Nessas porra aí Vamos lá Mano Massa Esse jogo aqui é muito bom O dia que você for comprar Um jogo no Xbox Live Se você for comprar Um jogo no Arcade Eu recomendo você Baixar esse jogo Aí Renegade Renegade Ops Um jogo bem vicente Você não vai querer Você não vai querer Parar mais De jogar esse jogo Não vai querer Parar mais Não vai querer Parar mais Cara Esse joguinho Muito Muito massa Muito massa Ó Eu já Eu já tô com Cento E dez Jogos Arcades E indies No meu HD E pendrive Cara Eu não tenho mais espaço Eu vou ter que comprar Outro Pendrive Pra mim Mês que vem Quando eu receber Meu pagamento Da Paypal Pra mim Comprar Mais jogos Indies Eu vou ter que Romar outro Pendrive De 32GB Cara Pensou Ó Meu HD É de 10GB Meu pendrive É de 32GB E não tem mais espaço Imagina Quantos jogos Eu tenho ali Cara Só jogo Só jogo Massa Só jogo 2D Só jogo 2D Eu tenho Cara Eu sou apaixonado Por jogo Jogo 2D Os pessoal Fica perguntando Aí Porra Porra Posto uns Vídeos De jogos Posto uns Jogos Novos Os pessoal Ficou mexendo O saco Pra mim Ficar postando Dark Souls Os pessoal Porra Posta Dark Souls Aí Posta Dark Souls 2 Pra gente Ver você Jogar Eu postei O vídeo E ninguém Viu Você Você Que pediu Você Que pediu Pra mim Postar O vídeo Você Deve ter Visto O vídeo Né Mas Ninguém Quer ver Mais Ninguém Viu Mais O vídeo Não teve Umas View Satisfatória Beleza Já tem Seu Público Não Adianta Você Criar Um Canal Agora De Game E Postar Jogo Novo Ninguém Vai Querer Ver Rapaz Eles Já Tem O Público Deles Entendeu Eu Procuro Postar Coisa Diferente Eu Procuro Postar Coisa Que Ninguém Posta Que Ninguém Quer Entendeu Cara Eu Posto Só Jogo Que Ninguém Tem Jogo 2D Arcade Indie Jogo Que Ninguém Compra Quase Entendeu Agora Se eu Ficar Postando Um Jogo Aqui God Dark Pessoa Eu Enchimo Enchimo Canal De Dark Souls 2 Ninguém Vê Não Rapaz Ninguém Quer Ver Rapaz Já Tem Já Tem Um Público Deles Lá Beleza Se Chega Uma Pessoa Você Está Criando Um Canal Você Que Está Pensando Em Tal Jogo Tal 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 Faz Isso Não Faz Não Faz Manda Ele Para Outro Canal Beleza É Isso Pessoal Vocês Estão Pensando Pegar Um Joguinho Arcade Massa A gente Pode Pegar Esse Joguinho Vocês Não Vão Se Arrepender Beleza Muito Vicente Mesmo É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado E Fui Curta O Final Do Vídeo Vídeo